Gente, boa noite, vou iniciar, tá, esse arrume-se comigo rapidinho, não vai ser demorado porque a gente já tá atrasado E deixa aí nos comentários, me contem se o marido de vocês também é assim, deixa pra lavar carro, moto, as coisas que vai sair em cima da hora, na última hora Né, porque o fruto é 7 horas, são 6h40 e agora que o meu marido foi limpar as coisas pra gente poder sair Deixa aí nos comentários se o marido de vocês também é assim, na última hora Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a roupa que eu escolhi, gente, tá fazendo muito calor, muito calor mesmo Então hoje o Caio não vai de calça, ele vai de bermuda, tá, não tem problema, ele é criança, tá, e tá fazendo muito calor Ele vai de calça, ó, acho que ele tá fazendo, vai machucar Aí eu vou botar ou esse bode, que eu tenho que ver se cabe nele, que ele nunca usou, ou essa blusinha aqui, tá E vai com a sandália, que ele sempre vai, ou ele vai com esse tênis que a tia Reni deu ele, que ele sempre vai O tênis tá até meio sujinho, tá Ou ele vai com a sandália, ou ele vai com o tênis E... E... Eu vou com essa blusa preta, apesar de estar fazendo calor, mas eu vou com a blusa preta E vou com essa saia midi minha, tá E devo ir com o tênis, no pé Ou com a rasteirinha, não sei ainda, vou ver, tá Mas eu mostro pra vocês E outra coisa E outra coisa, gente, não vou passar maquiagem, porque olha como tá a minha cara Tô toda suada Eu odeio passar maquiagem no calor Porque eu transpiro muito E fica aparecendo na maquiagem Então eu não vou passar maquiagem hoje Tá bom? Apesar de hoje ser culto das irmãs Né? Bem lembrado que hoje é culto das irmãs, então não sei Mas se eu passar alguma coisa no rosto, vai ser só o pó E o batom na boca, só mais nada Pronto, gente, já estou pronta, tá Pelo flash, acho que não vai dar pra vocês verem direito Deixa eu apagar aqui Ó Ignorando o suor, porque eu tô num calor surreal Parece que eu tô até louca Tanto calor que eu tô sentindo Ó, não passei nada no rosto, assim, de maquiagem, pó, essas coisas Porque eu tô suando demais Tá? Eu passei só uma sombrinha no meu olho E arrumei minha sobrancelha Tá? O meu cordãozinho de sempre, né? Com o desenho do menino aqui, né? Minha blusinha A saia midi E A sapatilha da cor das flores Tá bom? Ó, só pra vocês verem meu rosto Só passei a sombra no olho Um batonzinho, né? Que é um batom cremoso E a sobrancelha Tô morta, gente Tô morta Meu filho Ó A bermuda Com a vassoura passando na minha roupa Blusinha O bórezinho Que entrou chuchado Na hora de tirar, eu vou ter que cortar Não vai nem sair direito O meu cabelinho dele O meu cabelinho Eu vou deixar assim mesmo Tá? Só prendi aqui do lado de cá Aqui com o friso Ó Só prendi aqui com o friso Tá? Porque eu tô olhando no espelho E deixei em cima solto E o look do meu marido, gente Atrasado, ó Tênisinho da Vans Que ele ganhou no sorteio Uma calça Todo mundo combinando Olha, vermelho Uma blusinha polo Faz um barinho Né, marido? Dá uma olhadinha pra cá Tá ali arrumando a bolsa da criança A gente vai arrumar uma outra mochila Mochilinho do Flamengo É pra gente ir pra ti, ó Arrumar a mochilinha melhor Assim pra levar alegria Ela quer dizer que ela tá voltando Voltar para o espaço É fácil não voltar? É fácil você pegar a sua mão Toda vez que eu largo A capa do pó Pra ir buscar pimento Em outro lugar Aonde eu não tenho um pouco No outro aqui Na capa do pó A tendência é eu me tornar a marca Meu Deus Porque os problemas vão continuar vindo A espiritualidade não continua bater na porta Não saia na calma do pó Não falta no homem Coloque no mesmo lugar Fica na calma do pó Olha a glória Olha a glória Ei, lá na chúria Espírito Santo Pra lá na chúria E eu tô brigando aqui Minha irmãs Pra alguém que precisa voltar O Espírito Santo de Deus me diz E eu tô brigando essa palavra Pra alguém que precisa voltar Voltar pra área da oração Voltar pra área da oração Voltar pra área da oração Voltar pra jejum Voltar Voltar pra área da oração Voltar pra área da oração Voltar pra área da oração Eu tô brigando pra mim Que precisa voltar Voltar por vida de perdão Eu tô brigando pra alguém Que precisa voltar Voltar ao primeiro amor Apoio! Apoio! Aleluia! 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 Eu tô pegando pra alguém que tá cantando, que não teve de chão, mas há muito tempo perdeu o primeiro amor. Aleluia! 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 Talvez eu era uma palavra que você esperava, mas é essa palavra que o Espírito de Deus na revelação eu orei pra essa palavra eu orei pedindo uma direção essa foi a direção do Espírito de Deus Noemita voltando pra Belém do lugar de hoje ela nunca deveria ter essa coisa e é muito forte o que ela detrás no versículo 21 ela está cheia eu parti porém vazia e o Senhor me fez dominar olha o que Deus tá falando nessa noite meu Deus Aleluia! Quando ela partiu ela tinha marido quando ela partiu ela tinha família ela tinha filho agora ela tá voltando sem filho sem marido sem esperança sem expectativa de nada mas tava voltando o importante é voltar não importa como você vai voltar volta 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 do jeito que você está volta ela tava quebrada com Deus destruída machucada ferida a tragédia que ocorreu da sua vida é um homem a tragédia visitou sua casa levou seu marido a morte levou seu marido a tragédia quando visitou a vida de Noemi levou seu marido embora a morte levou seus dois filhos a morte ela tá voltando e de quebra por favor fica de lado uma mulher estrangeira o amor fica é uma mulher é uma pessoa é uma pessoa improvável eita é uma palavra gente pode deixar muito cuidado com o que você pensa sobre os improváveis Deus pode estar colocando o improvável no seu lado pra te socorrer pra te chamar a rute era uma estrangeira uma malvita ninguém deve nada por ela mas entenda uma coisa na noite as vezes com socorro ele vem de onde a do que Deus espera uma improvável do lado de Noemi Deus por um uma mulher improvável para Goiânia cuidar e cuidar do Goiânia. Goiânia, Rússia cuidar do Goiânia. Mas Goiânia cuidar do Goiânia. Você está dizendo que Deus está falando? Deus está falando, eu vou saber para você cuidar. E eu tenho que ter um pulmão de uma mesa, sabe? Deus está dizendo paciente aqui nesta noite. Você nem imagina o que eu tenho para você lá na frente. Elas entre linhas, elas entre linhas que o Senhor vai desenvolver. O Senhor vai escrever a nossa história. Olha, o que vai vir depois? Toda que conheço o final dessa história. O último conheço o ar. A minha voz, me lêem. Estória sobre o Lúcio. Quem é esse o ar? Nada mais, nada menos do que um resgatador. Ei, deixa eu apresentar a sua ouvida nesta noite. Sabe o processo que você está passando? Sabe este bar que você está vendendo? Que é o resgatador no final deste bar que será. Que é o resgatador no final deste bar que será e vai te reclamar. Agora, para finalizar, no início da trajetória do lançamento do Noemi, quando tudo estava de fora de novo, se alguém chegasse para Noemi e contasse falar para ela, Noemi, fica calma aqui lá na frente que eu não vou fazer isso, isso e isso. Tudo isso vai acontecer com você. Será que Noemi ia acreditar? Mas, pela fé, ela voltou. E, pela fé, ela viu a sua vida se transformar através da obediência, através de uma escolha, uma decisão de Noemi, a decisão de voltar. Uma decisão sábia, tomada por Noemi, que não ficou, porque ia falar, que não ligou, ela sofreu. Quando ela ficou na cidade, tem algumas pessoas que dizem que vão correr polido, e mulheres foram, mulheres foram mesmo. Olhem o que tem em nós, nós temos. Mulheres falam lá. Naquela decisão, naquela cidade, a palavra tem que a decisão de falar que as mulheres fizeram o repolido. Por que? Porque ela ficava diferente. Ela ficava, aparelho, despeito, sobre dentro, e ficava ficando assim. Ela estava voltando, então, uma decisão, uma decisão de Noemi gerou em luz motivação. Não é decisão mesmo, não, não pode, não. Uma decisão de Noemi gerou em luz motivação para que ela fizeram uma escolha. E escolha foi essa, não vou abandonar Noemi, perigo Noemi, e ele escolha de Ruth. Trouxe todos esses benefícios na vida de Noemi e na vida de Ruth. E a palavra diz, no versículo 4, que eu decorei, sabe? Você vai dizer lá, que o filho de Ruth e de Moai, foi o consolador de Noemi, na sua vez. Amém. Amém. Presta ao Senhor, nessa noite, para te ajudar a tomar decisões certas, a fazer escolhas certas na sua vida. E você vai ver as suas vidas sendo transformadas a partir das suas escolhas. Aí, gente, agora, depois do culto, a gente veio aqui na salveteria tomar um sorvete, tá? Eu vou tomar muito shake, o Gil só vai tomar um açaí. Não pode açaí, não. Esse aí, que é o ovo maltine? Esse que é o ovo maltine? Sim, aí eu ponho só o ovo maltine, que é o que dá gosto. Ah, tá. Não, porque você falou, eu achei que era preto. O marido tá aqui na fila esperando. Ele botou a garrafa do Caio com leite com toddy no bolso. Gente, olha só, molhou o bolso dele todinho. A ideia dele, a ideia do homem. Olha que preto. Muito lindo, meu filho, né? Meu marido também. Aí, ó. Muito molhado aqui, gente. E aí, ó. O que é ele? O que é ele? É, ó. O que é ele? O que é ele? É, só fechar. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Não tem granola nem amendoim, não, moço? Não, não é? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Obrigada. Olha que delícia. Eu amo. É meu, tá? Estamos aqui comendo, gente, ó. Está um pouquinho escuro, mas... O cara está todo melecado. Não dá pra ver, não. A boca toda babada. Meu marido com a mão toda babada. Eu esqueci. Falei que ia mandar a foto do look do menino na igreja. O look dele foi esse. Está com a boca toda suja de açaí. E fez jus à assembleia. Está todo russo, ó. Está com a canela toda russa. De tanto que ele rodou no Redeté. Rolou no chão. Está dando tchau todo sujo. O que você falou? Dá tchau. Não é a vovó, não. É a titia. Titia. É a titia, Tom. Fala com a titia, fala. Acabou, não. Fala com a titia. E aí, tá?